Então, pessoal, como vocês estão? Desde já, sejam todos bem-vindos, bem-vindos aqui no nosso cantinho, gente. E hoje a gente vai pintar manga. Aqui a gente vai usar amarelo ouro, amarelo canário, também verde. Vou colocar todas as tintas aqui e mostro pra vocês. Então, pessoal, aí, amarelo ouro, amarelo canário, verde pitacho, verde grama, também um pouco de verde e amarelo bebê, tá bom? A gente vai começar por aqui, colocando esse amarelo ouro, gente. Porque é um degradê de tintas. Ih, fica muito bonitinha essa manga. E também é fácil de fazer, tá? É bem facinho pra qualquer pessoa conseguir fazer. Aí a gente vai colocando, porque ela vai amadurecendo daqui pra ponta. Por isso que aqui começa do amarelinho, gente. Colocando amarelo ouro, esfregando bem o pincel pra penetrar na fibra do tecido, a gente vem entrando com o amarelo canário, pessoal. Amarelo canário. Colocando e misturando uma cor na outra. Pessoal, ó, coloquei e vou como que limpando o pincel pra outras áreas, ó. Não vou colocar essa tinta direto no pincel, eu vou limpar o meu pincel do amarelo canário. E agora eu vou entrar com o verde pitacho, misturando sempre uma cor na outra. Tá vendo? Sempre misturando bem uma cor na outra. Feito isso, ó, deixei só um pouquinho sem tinta. Vou misturando bem essa cor, uma cor na outra, vou passando meu pincel nas outras áreas. Deixei só esse pouquinho pra gente entrar com esse verde grama. E também vamos misturar bem uma cor na outra. Ó. Misturando bem, gente. Formando, assim, esse degradê. Ó. Tá vendo? Cores. É, meio que parecida, né? Então, a gente agora, a gente vai pegar nosso, vai trocar o nosso pincel. Um pincel menor pra fazer a outra etapa. Então, eu já coloquei minhas outras tintas aqui, que é amarelo, bebê, caramelo e sépia. Mas primeiro a gente vai fazer com o amarelo bebê, ó. Fazendo só umas listrinhas aqui no meio, ó. Esse amarelo bebê. Ó. Fazendo, assim, umas nevurinhas. Tá? Com esse amarelo bebê. Peguei um pincel menor, número 4 parado, pra que a gente tenha mais controle da tinta. Ó. Agora eu vou limpar meu pincel e vou agora usar o caramelo. O caramelo a gente vai, ó, colocar bem aqui, que vai ser pouca tinta, tá, gente? Pouca tinta. Coloco com esse meu pincel número 4, vou misturando uma cor na outra. Agora, a gente vai pegar a ponta do nosso pincel e vai pegar o amarelo bebê e vai dando batidinhos. Ó, na mão, fica assim mesmo. Feito isso, a gente vai vir com outro pincel seco, ó. E a gente vai, ó, dar uma espalhada com a mão bem suave. Que só vai ficar aquelas sombrinhas de nada. Vai fazer isso e vai tirar todo o excesso da tinta. Tá vendo? Agora a gente vai vir com o nosso, trabalhar o nosso sépia aqui nessa manga. A gente vai fazer, ó, aonde sai o cabinho da manga, ó. Tá vendo? Vai pintar esse sépia. Vai puxando assim. Vai pegar o amarelo bebê e vai fazer uma luz. Tá vendo? Aí essa manga, ela tem umas manchinhas de sépia, mas bem pouquinha. Ó, aí você vai, ó, coloca uma manchinha. Aí coloca esse sépia e dá uma esfumada, como uma batidinha, sabe? E ficou assim, gente, a dica da manga. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, curte. E deixa aquele joinha, aquele comentário pra todos nós, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Tchau. Tchau.